Meditações Diárias Graça e paz sejam com todos vocês que acompanham as Meditações Diárias. Eu sou o pastor Reynaldo Glick Neumann e exerço o ministério na comunidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Queridos amigos e amigas, ao nos criar, Deus nos deu a terra como espaço de vida. Espaço no qual construímos a nossa história, a partir de nosso trabalho, do lazer e da convivência com o todo de sua criação. Neste espaço, somos convidados a colocar em prática ações de cuidado. Cuidado para com a nossa vida, a vida das outras pessoas e de toda a natureza. Infelizmente, esta não é a ação de muitas pessoas na face da terra. Muitos pensam apenas em si, no seu bem-estar. E o que vemos, são atitudes que nos afastam desta vocação divina. Em função disso, temos vivenciado nos últimos tempos o distanciamento interpessoal e também eclesial. É mais fácil eu me distanciar do que viver na diversidade em busca da unidade. Vejam o que nos dizem as senhas para o dia de hoje e que querem iluminar o nosso ser e agir. O Salmo 31, versículo 8 diz Em nossa trajetória, precisamos ter consciência de que foi Deus quem firmou e firma os nossos passos. Permitindo que, em meio a todas as alegrias e sabores da vida, possamos seguir adiante. Por isso, também é importante que sempre de novo, nos coloquemos diante de Deus em oração. Pedindo que Ele nos ilumine, a fim de que sempre tenhamos presente o que nos cabe em nossa caminhada por este mundo. Que nossas ações como criaturas de Deus, sejam ações que edifiquem a vida em toda a sua plenitude. Assumamos o compromisso com a construção de um mundo no qual paz e justiça sejam presença constante nas relações humanas, a fim de que a esperança seja a grande motivação de vida. Fiquemos na paz do Senhor, certo de que podemos contar sempre com a sua luz em nossos caminhos. Amém. Meditações Diárias Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Música Música Legenda Adriana Zanotto